Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu Lá vem a turma Ai, cadê a Maíra que não chega? Oi tineira Maíra, trouxe meu bombom? Xiii, esqueci Ah, Maíra, de novo Tu sempre diz que vai trazer o meu bombom, mas nunca traz Eu fico aqui gritando, vou ganhar bombom, vou ganhar bombom Mas tu não trouxe de novo Puxa, esqueci mesmo Ah, mas não faz drama, tá Tininha? Ah, que coisa, eu, hein? Ô Tininha, lembrou de arrumar o quarto? Esqueci Maíra, toma cuidado Ai Ops Tininha Tu tinha que ter arrumado o quarto e não deixar os teus brinquedos na porta Desculpa, Maíra, mas eu tava arrumando É, mas quando eu cheguei, tu estavas lá na sala É que, é que eu tava, eu tava, eu tava arrumando o quarto em etapas É, etapas, Tininha, etapas Ai, quer saber? Não vai ter jeito Eu vou falar com o papai Eu preciso de um quarto só pra mim Ah, não Eu não quero ficar aqui sozinha Bom, agora eu vou assistir o meu joguinho na tranquilidade, na paz, aqui bem calmo Ai, papai, ainda bem que tu chegou Eu tenho uma coisa pra falar contigo Ué, fale minha filha, o que que foi? Eu quero um quarto só pra mim Pai, 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 pai Ela, ela não quer nada disso que ela falou que quer Eu quero sim A Tininha é muito bagunceira Olha aqui, peraí Maíra, não vai dar A gente já tem que fazer um quarto novo E não temos dinheiro pra fazer uma reforma agora, tá bom? O que? Mas pai Não, não dá, filha Ai, que coisa também Ai, papai Eu te amo Ai, mas eu não entendi nada Ai, a Tininha é muito criancinha mesmo, Bete Ela não consegue se organizar Deixa o quarto uma bagunça É, verdade Ai, é muito chato isso de dividir o quarto, né, Maíra? Tipo assim, ai, a gente já tem 10 anos, né? Sim, nós somos quase adolescentes Ai, sabe, Maíra Eu acho que tu tinha que ser assim mais paciente com a Tininha Tu acha? Ai, claro Ela só faz isso porque ela é criancinha O Tuca, por exemplo Ele quase me enlouquece às vezes Mas, com um pouco de paciência, hein? Ai, eu já não pedi pra não tocar essa coisa, eu te aguento Ai, eu vou contar pra mãe, eu vou contar pra mãe Ai, que é muito chato, guri Ai, por favor, eu quero um quarto só pra mim A Maíra é muito chato às vezes, Nina E acho que ela não gosta mais de mim Ai, Tininha, não é verdade Ela só tá assim, um pouco chateada Mas então por que ela quer sair do nosso quarto? Tininha, ela só quer que tu seja assim, um pouquinho mais organizada É que é difícil, Nina Eu começo a arrumar Mas, mas daí quando, quando eu vejo eu penso numa outra coisa E quando eu vi, eu esqueci Oh, assim, ó Fala com a tua mãe e quem sabe ela não te ajuda Pede pra ela, Tininha Nossa Nossa O quarto tá todo arrumado Gostou, Maíra? Ai, adorei Foi tu que fez? Bem, na verdade A mamãe tá me ajudando a aprender como é que se arruma o quarto Não É E olha só Eu prometo que eu vou bagunçar menos Me desculpa, mana Ai, maninha Me desculpa também, viu? Claro Ó, eu tenho uma coisa que eu trouxe pra ti Ah, meu pompom Ah, cadê? 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 Tá lá no armário Só um pouquinho que eu vou pegar Ah, Maíra, só toma cuidado porque eu deixei o armário com... 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 Ai... 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 Ah, não Puxa... É... Maíra? Foi mal Porque eu achei que eu tinha colocado as coisas... Ai... 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 Bora brincar de arrumar essas coisas... Ai... Hahaha... Hahaha... Ahahaha... Ai... Hum... Eu acho que eu posso te ajudar Tchau Nossa, melhorou É muito importante a gente ficar na positura certa especialmente na frente do computador Tchau Tchau! Tandar de frisias Tenho quatro guarda-chuvas, todos eles com defeito Um emperra quando abre e o outro não fecha direito Olá! Está entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal A notícia é espacial Com Carlos Arroba, que sou eu e... Anete Meio, eu aqui, ó E ainda Robinson, o ratinho O mouse do Arroba e BitBit A caneta da Anete O Jornal de hoje vai nos levar para o Espaço Sideral Espaço Sideral? Mas, Anete, a gente vai viajar e eu nem fiz as malas Ai, Arroba, é modo de falar, não é? Claro, claro, mas vamos começar Você sabia, Anete, que o nosso sistema solar é formado por oito planetas? Sabia sim, Arroba Além da Terra tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Todos eles, inclusive a Terra, giram em torno do Sol E não é só isso Quanto mais perto eles estiverem do Sol, mais rápido dão a volta na estrela Estrela? Mas, paraí, a gente não estava falando do Sol? E estamos? O Sol é uma das maiores estrelas conhecidas Mas você sabia, Anete, que os planetas não giram apenas em torno do Sol? Ah, não! Os planetas, além de girarem em torno do Sol, também giram em torno de si mesmas Ah, sabia sim, Arroba Esse movimento é conhecido como rotação Ah, e o Professor Sabe Tudo vai falar mais sobre isso pra gente Ah, isto aí é tudo contigo, Professor Sabe Tudo Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o movimento de rotação dos planetas E o que é rotação? Nada mais do que o movimento de um planeta em torno de seu próprio eixo Assim, ó O dia e a noite são efeitos do movimento de rotação E é por isso que, ao mesmo tempo, em algumas partes do mundo É dia e, em outros lugares, é noite Quando estamos na parte do planeta que recebe diretamente os raios do Sol Acontece o que chamamos de dia Enquanto isso, do outro lado do planeta é a noite Todo esse processo de rotação da Terra leva 24 horas Ou seja, a duração de um dia Cada planeta tem seu tempo de rotação Vênus, por exemplo, é muito lenta e leva meses pra completar a sua viagem Porém, Júpiter é muito rápido Leva apenas algumas horas Ei, Arroba! Arroba! Anete, é com vocês! Esse planeta tá saindo de órbita! O que que é isso, Anete? Ah, eu estou montando um telescópio Esse jornal falando de planetas Ah, me deu uma vontade De ver as estrelas, os planetas Mas, Anete, agora é de dia Não vai conseguir enxergar nada Ai, como tu é, desmancha prazer, Zarrô? Bom, mas a gente pode ir ao planetário, hein? Ah! Bom, então é isso, pessoal Esse foi o Jornal Legal A notícia espacial Tchau, tchau! Tchau! Vamos, vamos Me empresta um dinheiro pro ônibus Me empresta, sim Me pagas quando? Amanhã 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 na Terra ou amanhã em Vênus? Ah, eu não sei Galeria de arco 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 Lera, tudo de bom E aí, Samuca, tudo legal? Tudo legal, Tuca Então, tá fazendo o que por aqui? É, eu queria saber se tu não tens um livro de poesia por aí Ué, mas tu nunca foi de ler poesia É, é que a Bete pediu E desde quando a Bete gosta de poesia, Tuca? É, eu acho que ela gosta um pouco Olha só, tu sabia que a Baira também gosta de poesia? Sabia Oh, quer dizer, ouvi falar Tuca, se tu quer um livro pra te ajudar a fazer uma poesia pra ela, pode pedir Oh, não precisa ter vergonha É É, sabe que tu tá me lembrando de um livro que eu li? Que livro? É, um livro muito legal, o nome é Charles na Escola de Dragões E foi escrito pelo Alex Cusso Uh É a história de um dragãozinho chamado Charles Que vai pra Escola de Dragões Onde os alunos aprendiam a voar e a cuspir fogo Nossa, que legal! Mas tinha um problema O Charles tinha pés e asas muito grandes e tinha dificuldade nas lições Além disso, o Charles gostava muito de poesia E os outros dragões ficavam pegando no pé dele por causa disso Oh, coitado, então a poesia atrapalhou muito o dragãozinho, hein? Aí é que tu te engana, a poesia foi importante pro Charles superar os desafios dele e ganhar o respeito dos colegas Sério? Ah, mas eu tenho que ler esse livro Tudo bem, eu te empresto Pô, valeu, Samuca Ler é tudo de bom mesmo E quem sabe até eu não me inspiro pra fazer uma poesia pra Maíra Oh, quer dizer É, tudo bem, tudo bem, Tuca Pô, vai lá, te inspira mesmo Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti Pô, vai lá, te inspira mesmo